Passe recordes, melhor que tá tendo Lower and deep, God's dirty Suel, suel Enquanto ela balança, enlouquece o pai Enquanto eu tô puxando suas tranças, fudendo em Dubai Exalando o cheiro do banzai Ela clica na tese que o sonata faça Mas deixa que ela gostar do vulgo canal Pede que eu te dou E me faz de banco Te fortalecendo E você sentando Quer sentar com uma louca da noite? Então vem se envolver Baby, sei que você tá gostando De sentar logo pros médicos Aí se fica soltinha na brisa do banza Faz um favor, chama suas amigas Parte pra sentar pro bode O jogo virou, no sonata nós passou Ela posa Só que não vai dar certo não Eu tô focado nas notas É de bala que eu dou Aí se fica soltinha na brisa do banza Faz um favor, chama suas amigas Parte pra sentar pro bode O jogo virou, no sonata nós passou Ela posa Só que não vai dar certo não Eu tô focado nas notas Vida de essa, hoje eu tô no nojo Até meu cachorro tá famoso Feche com o geral modelo chique Abri meu zippe no banco da vovô Hoje eu tô fashion Hoje nós chegamos ao barração E o preço do meu show Acumulado lucro mega será Chegou a mensagem daquela bandida Que eu comi na França Falei que hoje não dá Tem um janta marcado com a gata da Espanha Pedido na Ásia, tipo japonês, banho cheio de ansa Presidente distinto na minha carteira Me chama e bate a noite Eu boto nela de minha mano a emoção Mas não dá nada não, eu não Caio no conto dela Em vez de amar não se precipita Embarquei na solidão, meu bem Se falei isso e quanto eu boto nela? Quando começa não vai mais parar Fumando skunk, jogando fumaça no teto solar É, muito tempo pra gastar É, muita nota pra contar É, várias fitas pra contar B, tipo zé não tava aqui Tipo zé não tava aqui Não foi pra caminhar Tocar na parte antes fosse chinelo Mas nem da passagem tinha pra contar Você quer esse emergió Quer ser destaque Senta melhor Você quer esse emergió Me pede bala que eu dou Aí se ficar soltinha na brisa do banza Faz um favor Chama suas amigas, bate pra sentar pro banca O jogo virou No sonata nós passou Ela posa Só que não vai dar certo não Eu tô focado nas noites Bala que eu dou Aí se ficar soltinha na brisa do banza Faz um favor Chama suas amigas, bate pra sentar pro banca Onde o jogo virou No sonata nós passou Ela posa Só que não vai dar certo não Eu tô focado nas notas Quase recordes Melhor que tá tendo